Alô Rock em Rio, eu tô feliz pra caralho de estar aqui com vocês Eu queria dedicar esse show a todas as pessoas que assistiram a gente Nas favelas do Rio de Janeiro, nos botecos, nas calçadas E principalmente na Perinha da Pavuna Hoje a gente tá no Rock em Rio, ontem a gente tava na Perinha da Pavuna E amanhã, eu não sei onde a gente vai tá, mas a gente quer que vocês estejam com a gente Vambora! Na Perinha da Pavuna, houve uma grande confusão Vambora! Na Perinha da Pavuna, houve uma grande confusão É que a dona cebola que estava invocada, ela deu-lhe uma tapa no seu pimental A dona cebola que estava invocada, ela deu-lhe uma tapa no seu pimental Vambora! Na Perinha da Pavuna, houve uma grande confusão Na Perinha da Pavuna, houve uma grande confusão É que a dona cebola que estava invocada, ela deu-lhe uma tapa no seu pimental A dona cebola que estava invocada, ela deu-lhe uma tapa no seu pimental Seu tomate cheio de vergonha, ficou tadinho vermelho, me falou assim, eu também faço parte do tempero, olha só, eu também faço parte do tempero, eu também faço parte do tempero. Seu pepelo que tava no canto, deu uma pernada em Dona Milancia, Dona Gobra que não é boba, nem do canto ela saiu, vou chamar seu deletado que é o seu giló de amargar, e falou pro rock em Rio, eu acho bom isso acabar, eu acho bom isso acabar. Acho bom isso acabar, 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 eu falei que acho bom, o Jéssica a gente aprendeu, partindo alta é na palma de mão. Vamos gente! Eu falei que achou bom Acheou bom e só acabar Oi achou bom Eu falei que achou Acho bom e só acabar 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 Partideira da pele mais negra que samba e que chega pra improvisar Fim partideira que nunca vacila, entrando na fila querendo versar Mas dou um aviso que o meu improviso é sério, é siso, não sou de brincar Otário com aço eu mando pro espaço, eu sempre faço bicho perrar Mas sem vacilar É, 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 eu só vim mostrar É, 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 o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pacote, eu não deixo cair Sem vacilar É, 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 eu só vim mostrar É, 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 o que aprendi Olha a luz do repente, a estrela cadente Chega de repente, não dá pra sentir Lendo o pacote, só versa quem pode Quem sabe somar e não subtrair Não sou diamante, eu sou pino esmeralda Eu não sou turmalina, nem mesmo rubi Por onde eu passo, eu deixo saudade A bela lá negra passou Por aqui É, 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 eu só vim mostrar É, é, o que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pacote, eu não deixo cair É, 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 é A gente só vim mostrar o que a gente aprendeu Eu quero uma cerveja Eu quero uma cerveja pra pisar com a galera Cadê minha cerveja? Obrigado meu mano Saúde Rock in Rio Sejamos felizes Graças a Deus a gente tá aqui A gente tá bem, a gente tá vivo E a gente tá junto Alô, alô Rock in Rio Onde o samba é a fortuna Se você não me conhece o meu nome É o pavuna Escuta o que eu te falo Do fundo do meu coração Tô mandando um partido alto Pra galera da televisão Escuta mais um papo, olha só eu Não tô de pilha Essa é minha galera Essa é minha família E falando em família Eu vou te dizer como é que se faz Olha só Eu digo minha sogra e você diz É boa demais Minha sogra Ela 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 é boa demais Minha sogra é o que? Diz aê Ela é boa demais Minha sogra Ela é boa demais Minha sogra Ela é boa demais Ela me deu net com vários canais Minha sogra é boa demais Quer me dar um emprego lá na Petrobras Minha sogra é boa demais Quando eu tô com preguiça ela faz Minha sogra é boa demais Bocou viagem pra Minas Gerais Minha sogra é boa demais Mas quando ela bota o vestido de lés Balança, balança Rock in Rio Rapaz, tê-rê-rê Minha sogra é boa Eu sou pobre sambista, o pai é flabeguista Já sabe que eu sou tricolor A mãe dela é estrangeira, ouviu de maneira Gostou do pavulho e bancou De família nobre esqueceu que eu sou pobre Tua filha quer ser minha mulher Me acha estiloso, bacana e charmoso Reclama se eu uso o boné Ela gosta que eu sou pagodeiro Sabe que eu não tenho dinheiro Pra sua filha poder ajudar Dar a ela um filho e um lar O picolé é de um particular Não vai ajudar Ela me convidou pra jantar Tá cismada que eu tenho que engordar Ela reconhece minha situação Vai no samba e canta meu reação Rock in Rio na palma da mão Diz pra família que eu sou bom rapaz Minha sogra é boa demais Me deu carro e botou aqui de gás Minha sogra é boa demais A filha briga, nós era da paz Minha sogra é boa demais Me deu gatonete com vários caras Minha sogra é boa demais Ela quer me dar um emprego lá na Petrobras Minha sogra é boa demais Quando eu sou com preguiça ela faz Minha sogra é boa demais Vendo viagem pra Minas Gerais Já vi ontem Minha sogra é boa demais Mas quando ela bota o vestido lilás Ei, apertadão Rapaz Minha sogra é boa demais Bate na palma da mão Minha sogra é boa demais E repete comigo o refrão Minha sogra é boa demais O meu sogro já tá bonadão Minha sogra é boa demais Ela me liberou da tensão Então, rock Rio Minha sogra é boa demais Ai, 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 ai Minha sogra é boa demais Ela é boa demais Ai, 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 ai Minha sogra é boa demais Ai, 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 ai Minha sogra é boa demais E aí, Rock in Rio! Vocês gostam de favela? Então vamos subir o muro Do cavaquinho Nadal E aí 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 Põe o disco do Aragão E aí 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 O teu eu, já são 11h22 Sei lá, trocou nosso lar por outra vez Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Trocou sem fazer cerimônia, não teve insônia, nem se arrependeu Só soube que foi pra bem longe, pra lá de onde Judas as botas perdeu Não sei até hoje o motivo, se teve incentivo, nem se despediu Jogou qualquer roupa na mala, no surco e saiu Sei lá, trocou, diz! Sei lá, trocou nosso lar por outra vez Sei lá, por quê? Sei lá, trocou nosso lar por outra vez 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 Sei lá, será que se lembra o que eu fiz por você? Se eu te encontrar, sei lá, o que eu vou fazer? Sei lá, a saudade é tanta que eu vou me render Olha, sei lá, trocou o nosso lar por outra vez Sei lá, sei lá, por quê? Sei lá, trocou o nosso lar por outra vez Sei lá, por quê? Sei lá, trocou o nosso lar por outra vez Sem fazer cerimônia, não teve insônia, nem se arrependeu Só soube que foi pra bem longe, pra lá, de onde juntas as gotas perdeu Não sei até hoje o motivo, se teve incentivo, nem se despediu Chocou, qualquer roupa na mala, no surto e saiu Sei lá, trocou, diga! Sei lá, trocou o nosso lar por outra vez Sei lá, por quê? Sei lá, por quê? Sei lá, trocou o nosso lar por outra vez Sei lá, por quê? Sei lá, se vai me ligar Sei lá, se vai me atender Sei lá, será que se lembra o que eu fiz por você? Já aprendeu, né? Se eu te encontrar Sei lá, o que eu vou fazer Sei lá, a saudade é tanta que eu vou vender Olha, sei lá, trocou o nosso lar por outra vez Sei lá, por quê? Sei lá, por quê? Sei lá, trocou o nosso lar por outra vez Será que ela tá no Rock in Rio? Sei lá, por quê? Sei lá, por quê? Sei lá, por quê? Sei lá, por quê? A todas as cheiras que estiverem escondidas por aí, tá? Vamos lá! 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 Vamos lá!